Comunidade Sagrada Família e Escola Menino Deus, da diretora Valdeto Alves da Silva, presente também a limpeza do Marambizinho. Dia 26 de abril de 2014, um sábado. Roberto Brasileiro, vereador, presente, membro da ONG Água, membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente. É isso aí. Pessoal da Sanepara mais uma vez. Luiz Fulini, mais fala, Tchê? Não, já ouviu falar com você depois. Ah tá, beleza. Aqui, então os escolares estão chegando lá em Riba. Lá em Riba, lá em cima, chegando mais gente. Vamos dar um zoom. E professora Cleide Morales Cosenaro, Valtedari. Pessoal da Segurança, prefeitão, prefeita ali. Daqui a pouco o prefeito de Jair Valera vai fazer uso da palavra. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, bom dia. Bom dia, obrigado. Os escolares chegando. Um zoom, vamos lá. São oito horas e trinta minutos. Presidente José Aparecido da... Pereira, o Zé da Gruta chegando. Primeira-dama, Nelly. Pessoal da Polícia Civil que idealizaram esse evento.